Prepare-se para crescer. Descubra no vídeo de hoje os alimentos poderosos que podem te ajudar no ganho de massa muscular. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem é que não quer ganhar massa muscular de forma saudável? Hoje vou te revelar aqui no vídeo alguns alimentos que você pode estar incluindo na sua rotina alimentar que vão te ajudar a turbinar os seus ganhos no treino, melhorar a sua performance e ajudar na construção de massa muscular. Então, bora conferir! Primeiro da lista, carnes magras galera, como frango e peixe, que são ricos em proteínas. Esses alimentos são essenciais para te ajudar numa boa recuperação muscular, ajudar no crescimento dos seus músculos. Então, não deixe de estar incluindo essas opções de proteína na sua dieta. Além disso, vamos para outra opção que você pode estar incluindo na sua rotina. Verduras e legumes são seus parceiros nessa jornada do ganho de massa, tá? Eles vão fornecer vitaminas e minerais essenciais para o seu corpo funcionar em alta performance, tá bom? Então, você pode comer verdura, faça uma salada de verduras e legumes no seu prato para incluir na sua rotina alimentar. Que tal também agora a gente incluir gorduras boas? São opções que trago aqui para vocês nozes, castanhas e amêndoas. São excelentes fontes de gorduras saudáveis. Uma combinação perfeita para dar um up no seu crescimento muscular. E a gente também não pode deixar de incluir os carboidratos galera. Uma opção aqui é a aveia. É uma excelente escolha, tá? Ela é rica em fibras e ela mantém a sua energia estável e ajuda também em uma boa recuperação pós treino. E isso é fundamental, uma boa recuperação para ajudar com o crescimento muscular, tá? E para o fim, para fechar com chave de ouro, ovos. Uma das melhores fontes mais completas de proteína. Os ovos contêm todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa para ajudar na construção de músculos fortes e saudáveis. Bem pessoal, agora uma dica bônus aqui para você. Quer dar uma turbinada no seu ganho de massa muscular de uma forma deliciosa? Então galera, não perde tempo, tá? Eu vou estar deixando um ebook aqui para vocês com receitas poderosíssimas que vão te ajudar a chegar no seu objetivo, que é ganho de massa muscular, tá? Esse ebook galera, vai com receitas prontas e saborosas, né? Além de tudo, vai dar um up nos seus resultados e melhorar ainda também a performance nos seus treinos. Chega daquela mesquice, está comendo sempre a mesma coisa na dieta, tá? É hora de inovar e conquistar os seus objetivos sem estar precisando fazer aquela dieta restrita demais, sempre a mesma coisa. Esse ebook vai desde o café da manhã até o jantar, você vai ter um cardápio completo, ela é balanceado para maximizar o seu crescimento muscular. E a melhor parte de tudo, ele é preparado com ingredientes simples e acessíveis que você pode estar encontrando aí pertinho de você, tá? E ainda mais uma coisa, o ebook também traz dicas de nutrição exclusivas para potencializar os seus resultados, tá? E ajudar a alcançar os seus objetivos. Afinal, o conhecimento é poder e nada melhor do que chegar nos seus resultados sabendo o que comer na sua rotina alimentar e quais quantidades certas para você, tá? Então não perde tempo, essa oportunidade única de transformar a sua alimentação e impulsionar os seus resultados no ganho de massa muscular e na academia, tá galera? O link vai estar disponível para vocês aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? Se você quiser, tenho certeza que vai ajudar você de alguma forma a você chegar no seu objetivo, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, foi um vídeo curto, direto ao ponto, tá? Se você curtiu essas dicas para te ajudar no ganho de massa muscular, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, tá? Inscreva-se no nosso canal para você estar recebendo o nosso conteúdo em primeira mão. Aqui nesse canal a gente dá dicas de saudáveis e também de suplementação, tá? Vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu! Tchau!